Salve, salve galera, eu estou aqui antes do vídeo para dar um recadinho rápido para você Se você assiste o canal pelo seu PC, pelo seu navegador Eu estou pedindo por favor para você clicar nesta engrenagem que eu estou mostrando na tela Para você marcar este espaço aqui para você poder receber as notificações dos vídeos novos O YouTube não está enviando os vídeos para os inscritos E se você assiste o canal, assiste e costuma assistir os vídeos pelo celular Clica no sininho, marca aí que quer receber notificação Ele vai mostrar para você ou no celular, nesse caso, ou no seu navegador, no seu PC Ou por e-mail, porque se depender do YouTube, o canal pequeno não tem vez, certo? Então é isso e valeu! Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World Bora jogar? Olha lá galera, tem coisa pra caramba para pegar aqui Faz um tempinho que eu não entro no jogo, mas eu joguei um pouco offline galera Nossa, deixa eu pegar tudo isso aqui Deixa eu pegar tudo isso aqui e mostrar para vocês as novidades Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, calma, não é que não, calma Nossa, eu preciso comprar um tablet maior, cara Eu não consigo clicar na desgraça do negócio, velho Bom galera, eu joguei em off, certo? Tá certo, meu filho? Vamos ativar 600 moedinhas, tá bom Beleza Vamos coletar aqui nosso pack de hoje, né? Vamos ver aqui O que é isso aqui? Um dinheirinho Esse jogo aqui é bem pesado, viu galera? Ele é bem pesado mesmo, cara Eu estou pretendendo comprar um tablet novo Até que tenho que ver aqui o negócio aqui Notificação, informação, comunidade Eu não sei se... Será que se eu logar na minha conta em outro lugar eu consigo ativar o save? Alguém já fez isso? Alguém estava jogando em um aparelho e trocou de aparelho e conseguiu usar o mesmo save? Se você fez isso, me diga aí como é que faz, se é possível fazer Porque eu estou pensando em comprar um tablet mais poderoso Porque o celular não está aguentando não, galera O jogo é pesado, o jogo é pesado, mano Olha galera, a gente pegou esse bicho aqui, ó O argentinosauro, velho Olha que bonitão, ó Olha que bonitão, ó Vocês sabem que o meu dinossauro preferido é o brachiosauro, né? E esse aqui é bem parecido, cara Muito bom Vamos dar uma alimentada nele Comer uma graminha aí, bonitão 140 só Ah não, tem 35 mil Nossa, que susto Aqui é o quanto ele vai gastar Será que diminui? Ah, é boa Eu quero ver ele inteiro aqui, ó A galera me falou que tem que ter dois dinossauros iguais, né? Com o mesmo level pra poder evoluir Eu aprendi muita coisa, galera Eu dei uma jogada em off pra testar algumas coisas que vocês falaram Pra ver como é que era, né? E eu tô pegando as manhas Vou deixar ele no... Vou deixar ele no 9 Pra gente evoluir ele só Quando a gente tiver outro, né? Dele Aqui também tem outro bicho, galera Ó Esse aqui é o Limoceles Esse aqui é feinho Esse aqui eu não gostei muito não, hein? É bem feinho ele, hein? Vamos dar uma alimentadinha nele Aqui, ó Que esse aqui tem dois, ó Bora lá comer Isso Comer a pecharada lá, moleque Deixar eles todos no level 10 Ou próximo no level 10 Pra deixar eles no jeito pra evoluir, certo? Galera, level 9 Deixa esse daí no level 9 também Eles vão batalhar e tal Aqui tem o nosso Majungossauro, galera Majungossauro, ó Majungossauro aqui A gente pode dar de comer pra esse daqui Vamos aqui Level 9 E vamos lá Vamos evoluir o Majungossauro Que ele vai ser útil agora Galera, evoluir Beleza Como vocês falaram Vamos juntar dois Vamos iniciar Vamos gastar 40 aqui Hum Acelerar Evolução fracassada Calculando Meu Deus Porque Coletar não deu Foi bem sucedida Coletei Boa Evoluímos, galera Majungossauro Uma estrela Muito bom, velho A gente precisa De Fazer algumas missões Ali pra chegar no level 5 Ó lá Pra gente poder passar Beleza, galera? Bom Ó, a gente tem um XP aqui Vamos completar algumas missões Aqui tem mais um ovinho O que é esse bicho aqui? Deixa eu ver que bicho que é esse aqui Eu não lembro, cara Ah, o Alankwa 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 Não sei se é Alankwa Ou Alankwa A gente tem esses dois bichos novos São só esses dois novos Só os voadores Vocês já tinham visto, né? O Tropeognathus E o Alankwa Acho que vocês já tinham visto Já A gente vai fazer essas missões Aqui pra chegar no level 5 É o único jeito De destravar aqui, galera Beleza? Beleza, galera Vamos pegar a comida aqui Boa Vamos ver aqui as missões Que a gente tem É hora de outro combate na arena Acho que você vai gostar Do que planejei Conclui o cenário 4 De batalha Ok, bora lá Já conclui Já Conclui já Já peguei Já Aí, level 5 Café Semente da selva Novo atualização E cenário de batalha 5 Nossa Mais um card Aí sim, hein? Oh, Triceratopo Outro Boa, boa Já tá evoluindo já Não, não Não quero comprar nada não Vocês deixaram de usar essa parte? Não, não Obrigado Depois a gente vê isso daí Bom, galera Se a série fizer sucesso Se a galera estiver gostando Eu vou pagar o VIP, galera Pra gente poder ter acesso A coisas exclusivas Mas eu vou fazer isso Se vocês estiverem gostando Ok? A minha previsão De alguns dinossauros Vão gerar mais renda No parque que os outros Simplesmente pela aparência deles Bom Concordo Vamos optimizar Cada oportunidade que tivermos Beleza Colete 250 moedas de dinossauros Beleza Tá faltando pouco Vamos ver Já, já a gente completa Vamos ver Aí, já pegou Coletando Aí Beleza Eita Quem que é essa gatinha? É o Clodo Clodo Episódio 2 A chegada Vamos ver Quais são as missões Claire Está tudo bem? Você parece um pouco cansada Está tudo bem? Estou bem Está tudo bem com você? Barry Bem Está tudo bem Então Está bem Então Suba o dinossauro Até o nível O que? Suba um dinossauro De nível 0 Para nível 1 What the fuck Como assim? De nível 0 Para nível 1 Aqui a gente passou Galera A gente vai precisar Comprar mais um dinossauro Para fazer 2 de 10 E esse aqui A gente vai ter que evoluir Até o level 20 mesmo E aí depois Juntar lá na frente Porque a gente passou Do level de De juntar eles Level 0 Level 1 Deixa eu ver se é isso Era isso mesmo Beleza Aí Boa Muito bom 4400 moedas Branvo 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 Isso Muito bom Muito bom Beleza Foi melhor do que eu esperava A reunião Clodo Estava impossível Colete 250 moedas De construção E melhora as instalações Da fábrica de alimentos Ok A gente pode fazer a melhoria Fábrica de alimentos Melhorar 3 mil moedas Beleza Vamos melhorar Vai demorar 14 minutos Nossa Bati no microfone de novo Sai mosquito Tem um mosquito aqui Mano Ó A gente precisa fazer Meu Deus Tá aqui Mercado Vamos aqui Para construções Café Semente da selva 420 Vamos fazer um dele Vamos colocar ele aqui Do lado Aqui Não dá Aí Deu certinho Deu certinho 14 minutos Para fazer também Beleza O que é muito bom Galera Muito bom O que mais Liberou Incubar Estricerátops Vamos acelerar Aqui Vamos coletar A gente vai ter Outro Estricerátops Para a gente evoluir Boa 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 Beleza E para fechar Esse episódio Galera Vamos batalhar Vamos ver o cenário 5 Vamos ver o que a gente acha Lá Né Eventos O que que tem no eventos Aqui Só tem isso Deixa eu ver aqui No cenário da batalha Só tem esse evento Só Eu vi que tinha Uns lance Que você tinha Vários eventos Mas eu acho que tem que ter Um level Né Tem que ter um level Aqui Não Visitar a página Dos caras Eu visito todo dia Eu não ganho mais nada Os caras Estão me enrolando Vamos para a batalha Galera Vamos entrar aqui Ó Aqui vocês falaram para mim Que eu tenho que seguir O que está escrito No meio Ali Né No caso Esse bicho aqui Ele é herbívoro Né Herbívoro terrestre Então a gente tem que colocar Carnívoros Contra ele Contra ele Então a gente vai colocar Nossos Chigantos Não Nosso Como chama esse bicho meu Majunga É o majunga Manjador Hum Carnívoro Só tem esse de carnívoro Colocar nosso triceratum Só para garantir o peixe Porque ele é fortão Né Apesar que o Majunga Está fortão Também E um voador É prejudicial Ele perde Então vamos colocar Esse aqui Ó Que é o Limoceles Só para garantir o peixe 1250 Vambora Vamos batalhar Galera Boa Manjugão Aí ó Eu ganhei aqui Eu vi aqui Mais ou menos também Que o ataque Dá para a gente somar Dá para a gente fazer Uma espécie de conta Do que a gente quer Né Deixa eu melhorar O microfone aqui Agora o som vai ficar Menos Preso Então o que a gente vai fazer A gente vai Dar Um bônus Nesse turno Vai passar a vez Dar um bônus Aqui também Deu bônus Duas vezes Deu um ataque Azar Nossa Cara Beleza Agora a gente vai dar Um ataque Um defesa E um bônus Ele defendeu Que maldito Velho A gente tem um defesa Também Beleza Ele não fez nada Vamos ver agora Quatro ataques Vamos dar Dois ataques Vai dar 108 Três ataques 208 Quatro ataques Ele defendeu duas Mas ele gastou Todos os pontos dele Também E tá com a metade Da life Ah não Gastou quase tudo Tem mais um O que vai fazer Ataque Ai 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 É a gente ou eles Ainda bem que a gente tem Três dinossauros A gente vai atacar Ele com tudo Agora Quero ver defender Pega no ar Pega no ar Ih já era 108 de novo Não A gente vai matar ele Com o próximo Com o próximo bicho Atacou Caralho Ele derrubou a gente Velho Diplodoco Mas o nosso bicho Não tá tão forte Né galera Apesar que Beleza Vamos A gente tem um bônus Bem pequenininho Contra ele Vamos atacar com tudo Ele tem 85 de life Vai sobrar bem pouquinho Ele tem vantagem Sobre o nosso bicho Né A gente só tinha um Carnivro Cara Meu Deus Será que a gente vai perder Ainda cara O louco Quatro Vamos dar Ele tem quatro Também Defendeu Sobrou um Ganhou um Finalzinho Não Cara Sobrou sete A gente vai perder A gente vai perder Sete Vai perder Perdeu A gente conseguiu Perder a batalha Velho Tá Beleza A gente perdeu Os bicho A gente A gente se lascou Galera Se lascou Pensei que tava manjando Deixa eu dar uma evoluída Nesse bicho Aqui Vou deixar ele no level Perto do level 20 Tem 15 mil De alimento Tá Level 17 Level 18 Não acho melhor parar Level 18 Tá Agora a gente não tem mais Como enfrentar ele Né Nosso bicho Tá com 4 minutos De atraso Cara A única coisa que tem que fazer É esperar Não tem como enfrentar ele Ele é um level 21 Galera Ele é muito forte A gente vai ter que esperar Os bichos voltarem Pra poder enfrentar Porque a gente não tem bicho Pra enfrentar ele não Não tem não Não tem não Tá muito complicado 4 de moeda Não quero Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui Beleza É galera Vamos dar um tempo aqui De 4 minutos Pra ver se a gente consegue Pegar ele de volta Os bichos E aí a gente Enfrenta Pega revanche Né Porque Não deu não Cara Esse cara Massacrou a gente Meu Deus Beleza galera Vou trocar essas coisas De lugar aqui Porque eu tô apanhando Muito pra Pra clicar Nelas aqui No cantinho Cadê Deixa eu puxar Isso aqui pra cá Quando o parque Tiver grande A gente vai organizar Tudo certinho Vai fazer estradinha Vai fazer tudo bonitinho Galera Por enquanto é Só pra ganhar O bônus mesmo Tá Bônus mesmo O que é isso aqui Hum Tá bom Então aqui A gente falta Falta o que mesmo Coletar 250 moedas Pelas Construções Mas a gente vai ver Aqui Se a gente consegue Lutar de novo Vamos ver Boa galera Boa Já passou os 4 minutos Galera Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos começar Com o Xantú Eu acho que eu tô Fazendo errado 1.200 de moeda Perdeu Perdeu 1.200 de moeda Galera Vamos lá Hum Deixa eu pôr Um defesa Deu um bônus Deu um bônus Defendi Ele gosta de atacar Então Eu vou pôr sempre Um defesa E um bônus Até ter bastante ataque Beleza O que ele vai fazer Não fez nada Tá Beleza Ele tem dois Dois ataques Um defesa E um bônus Vamos ver Ele não defendeu Boa Agora a gente tem Um defesa Vamos ver o que ele vai fazer Ele usou dois bônus E não fez nada Fez um ataque de 3 Nossa Ai meu Deus do céu Cara Vamos com tudo Galera Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos ver o que acontece Tentar arrancar o máximo De dano dele Duzentos e trinta e seis Eais Conseguimos Chá Manjumba Manjubasauro Conseguimos Mano Aí Diplodoco Diplodoco Outro bichão Grandão Galera Vamos incubar Vamos incubar Nossa Nem vou acelerar Vou deixar ele aí Três horas amanhã Amanhã a gente vai jogar mais Aí ele já vai estar completo Já Por enquanto Deixa ele aí Sem problema Bom galera Então é isso O episódio de hoje vai ficando por aqui Conto com o apoio de vocês Continue me dando dicas O que mais tem A próxima tem que ser no nível seis Galera Então a gente tem que evoluir mais Aqui Continuar completando as missões Missões O que ele está falando aqui Tenha dois escritórios de segurança O EC Ok Dois escritórios de segurança Então tem que fazer mais um escritório Beleza Sem problema A gente vai fazer E no próximo episódio a gente continua Continue dando dicas aí galera Do que vocês É É Puderem me ajudar Pode continuar ajudando aí Que é válido E se a série continuar nesse feedback Galera Eu vou assinar o VIP aqui Pra gente poder ter Os dinossauros exclusivos Beleza Pra gente ter aqui Os pacotes de cartas exclusivos Aqui só pra VIP Boa Agora eu queria saber Esses Esses eventos aqui Ah Como está Como está Aqui tem os eventos Beleza Bom é isso aí galera Não tem problema No mercado de aquáticos E construções A gente precisa de escritórios Construções Decorações Beleza Bom então fica assim No próximo episódio a gente continua aqui Certo galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Conto com o apoio de todos vocês Se gostaram Bora dar like Compartilhar E se inscrever Galera Um grande abraço Valeu